Clash of Clans dicas, visite agora! Brunão, tamo junto, valeu família Playhard, é nóis! Rapaziada, já começando com espíritos de fogo, a primeira carta lançada, a carta comum, mas que é muito top também Ela simplesmente solta aí alguns espíritos de fogo que eles saem correndo rápido realmente e se jogam nas tropas adversárias Os goblins, as arqueiras, aqueles esqueletos sofrem muito na mão desses esqueletos, desses espíritos de fogo, rapaziada Olha que loucura isso daí, cara, eles dão um trabalho danado, mano, contra aqueles caras que utilizam aquelas estratégias pra jogar muitas tropas, cara, é muito bacana Outra carta aí é a carta rara, a fornalha, olha que loucura, tem tudo a ver com os espíritos de fogo Ela gera os espíritos de fogo, então a gente já sabe de onde eles nasceram, né rapaziada E aí eles vão gerando esses espíritos de fogo de dois em dois e vão atrapalhando demais o ataque do cara É como eu disse, aqueles caras que gostam de jogar muitas tropas, tipo arqueiras, goblins, esqueletos, bárbaros, tudo junto Cara, você vai poder limpar muitos deles com essa fornalha que solta aí os fogos, os foguinhos, os espíritos de fogo De dois em dois até destruir todas as tropas que estão na tela, mano, muito top, né rapaziada Tem também a carta épica, que são os guardas, rapaziada Cada um, é claro, respeitando o seu limite aí de atualização, então cada um, a carta comum vai até 13 e por aí vai, né Como a gente já sabe que vai rolar As guardas, três irmãos esqueléticos e destemidos, que loucura Eles vão andar com escudo, como o príncipe negro, o príncipe das trevas, né moleque Que corre com aquele escudo, primeiro você tem que destruir o escudo dele Pra depois dar dano nele e matar ele Então vai dar um trabalho E eles são bons aí pra retardar Eu prevejo aí que eles vão utilizar muito A rapaziada vai utilizar muito essa carta também, cara Muito louco, olha lá que da hora Cara, pior que o desenho dela ficou muito louco mesmo, cara Eu achei muito bacana Olha que da hora, cara Com os esqueletos, com esses escudos Dando trabalho, olha lá Tirando vida, atrapalhando Deixando um negócio louco Rapaziada, primeira carta lendária É a quarta carta, a primeira carta lendária Que muda tudo Mineiro, mano Não é o Mineiro Coque, meu brother Do canal Mineiro Coque Rapaziada, o Mineiro é uma carta que você vai soltar Em qualquer lugar da tela, mano Você vai conseguir colocar ela lá na outra torre Se você quiser Ela vai por baixo da terra Ele vai como se fosse cavando mesmo Fica até uma trilha na tela De onde ele vai Então você pode jogar ele lá Como você tá vendo aqui nesse replay Você joga ele direto na torre Lá da coroa, mano Olha que loucura Você consegue jogar ele lá dentro A outra carta lendária A quinta carta, a carta lendária É o Lava Round Todo mundo já esperava, né Eu também coloquei nos vídeos anteriores Você viu O Lava Round, cara E ele também vai ter os Lava Pups O Lava Round a gente conhece do Clash of Clans Ele é devagar Mas ele é muito forte É um tanque muito utilizado Vai dar pra fazer muita estratégia da hora Fazer um lalum com ele, cara Olha que da hora E aí meter uns balões por trás também Que show, hein, mano E aí quando ele explode Ele ainda solta os Lava Pups Olha que da hora essa estratégia Soltou o Lava Round E os Servos por trás Se o cara não tiver aquelas flechas, cara Já era um abraço Olha isso daí Porque os Servos chegam lá rapidamente E destroem a torre adversária Muito bacana essa estratégia, né, mano? E vai rolar várias estratégias assim Pra esse novo período do Clash Royale Cara, a carta mais louca que eu encontrei A carta mais louca que eu achei Foi a Spark Mano do céu Isso daí não tem tradução, não tem legenda É só vendo Olha essas imagens, cara Mudou tudo no Clash Royale A partir de agora Com essa carta Olha que loucura Ele tira muito, mano Ele tira praticamente metade É 1.200, 1.300 de dano Cara, olha isso daí Ele só demora pra recarregar Mas Assim que ele chegou Na torre adversária, cara É dois tiros E destrói a torre No primeiro Ele já tira metade Da vida da torre No segundo Ele acaba Aniquila com a torre, cara Olha que loucura Cara, ele não atira em alvos aéreos Não pega alvos aéreos Ele só pega terrestre E cara, ele demora bem pra dar um dano Então Tem que tomar cuidado Tem que utilizar de uma forma correta Mas se chegar do outro lado Do deck Da tela, cara Já era Um abraço Porque aí, mano Aí já era, moleque É destruição na certa Olha que loucura, cara Cara, aquela ponta dele Parece o que tem no... Não sei se vocês perceberam Que tem em cima do laboratório Aquelas voltas, né Aquele negócio parece da Tesla Mas não é da Tesla É, ele é um pouco diferente Mas parece aquele negócio Que tem no laboratório Em cima do laboratório Dá uma olhada No laboratório do Koch, né Do Clash of Clans, claro Mas olha isso daí, cara Você vai com uma proteção na frente E solta ele por trás, cara Ele arranca praticamente A vida inteira Da torre Vai mudar tudo realmente E vai ser muito bacana, rapaziada Então é isso daí Espero que tenham curtido o vídeo Essa foi a minha opinião A respeito de todas as cartas Deixe seu like Se inscreve agora mesmo E não me venham com papagaiadas É nóis Fui E não me venham com papagaiadas